Então esse é o teu diferencial que vai fazer você chegar lá longe Você poderia ter parado ali no norte, todos param Você não, eu preciso fazer mais... Forte, 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 forte Até o final, até o final O cara faz por fazer, faz por raiva, entendeu? Você não, você faz porque você quer vencer a porra da barra, entendeu? Raiva, raiva, raiva Vamos pra forte Forte Isso, vamos Ah não Então minha obrigação agora vai ser fazer, mano, infinito aqui Seis Bora Seis Bora Boa Uh Uh Tá bom, fã Uh Hoje os bichos vai pegar, filho É Comece aí falando que eu tô até um pouco nervoso aqui, né? Primeiro eu quero saber como que tá a tua dieta Depois daquela conversa que a gente teve Que eu perguntei como que tava a tua alimentação Você falou que tava mais ou menos como você queria fazer Sim, sim Como que tá teu peso, como que você tá se sentindo Show, show Não, então, o que que aconteceu? Eu fiquei muito tempo, principalmente depois da minha competição Comendo mais livre, sacou? Eu comia bastante arroz, feijão, farofa Era, era comida, assim, qualquer coisa que eu evitava era fritura e açúcar Só que, teve essa conversa, eu tô agora com um treinador que é o Jorlan Ele optou por uma estratégia pra limpar o físico Então, assim, a gente mantém ali a caloria alta Só que foi o que você falou Agora, a gente fracionou as refeições em seis sólidas E ali tem um intra-treino e um pós-treino imediato E, assim, comendo a cada três horas Então, tem horário pra acordar, horário pra fazer cardio Horário pra comer Inclusive, adicionamos o cardio E aquele feedback que você passou de, por exemplo A palatividade da comida mudou muito Porque, por exemplo, antes, eu fazia quatro refeições Então, eu tomava um café da manhã Então, eu fazia ali ou pão com ovo Aí, enfim, era mais ou menos isso aí Aí, no almoço, eu comia Se eu comesse arroz, feijão, farofa, batata, frango No jantar, eu já ficava, tipo assim Não dava pra comer um arroz com frango, sacou? Que ficava, principalmente, em quantidades grandes Agora, como eu tô comendo só comida limpa Então, por exemplo, não tem mistura de carboidratos Também por questão de digestão Pra saber como o físico vai responder pra cada coisa Eu tô conseguindo comer com muito mais facilidade agora, sacou? É muito bizarro Porque, na primeira semana, foi muito difícil de fazer Primeira semana, eu falei, cara, é muita comida É, tipo, o tempo todo, comendo Só que aí, a segunda, já foi mais fácil Agora, eu já até sinto fome Se eu atraso, tipo, meia hora da refeição Eu já começo a sentir o estômago pedir, sacou? E o que você sentiu de melhora no teu treino? Com a entrada do cardio? Com a entrada de uma dieta mais limpa? Você sentiu que melhorou o teu desempenho? Piorou o teu desempenho? Ou na primeira semana, como você tava no processo de adaptação Você sentiu que caiu um pouco? Mas depois, quando você começou a se sentir com mais fome Comendo melhor, teu desempenho aumentou? Como que você sentiu essa mudança? É, é bizarro até você ter falado dessa parada da primeira semana Porque quando eu fiz a primeira semana, eu falei Caraca, ficou tudo ruim Porque, assim, eu comia logo antes do treino Porque, por exemplo, se eu como de três em três horas Eu não posso comer e dar duas horas pra treinar Porque eu vou treinar duas horas e já vai ter passado quatro Então, tem que comer, já logo dar um tempinho ali e treinar Então, assim, na primeira semana já foi ruim por isso Porque eu terminava de comer Tipo, que eu vou de metrô pra minha academia Eu ia comendo no metrô mesmo Chegava na academia, ia fazer treino de perna Ainda tinha um intratreino Eu falava, cara, eu não vou conseguir treinar assim Eu olhei assim, eu falei, caraca, mano Piorou o meu rendimento Piorou, tipo Tipo, assim, foi horrível o físico, assim Também, porque, querendo ou não Quando você tá comendo besteira, muita coisa Você fica retido, mas você fica full Cheio Sacou? Cheio, full Enxadão E aí, na primeira semana, eu fui murchando Mas também ainda tava retido Aí eu, tipo, o físico não respondeu bem Só que aí, o que que acontece? Durante, vai passando, né? O tempo Passou mais uma semana Passou a terceira E aí, o físico foi começando a realmente limpar Ganhar ali uma densidade Que eu Porque eu imaginava o seguinte Eu só vou conseguir ter essa perda De retenção de gordura Se eu entrar numa preparação Mas não, eu consegui manter ali a massa muscular Até ganhar Melhorar o meu rendimento no treino É porque, assim O Jorlani gosta de trabalhar com repetições mais altas Então, o cardio eu acabei sempre tendo Mas mesmo assim, mano Eu sinto que eu não fico igual um porco Tipo Ofegante É, já deu uma melhorada muito boa E, assim Agora É aquilo Se eu atraso meia hora Eu já começo a sentir fome, sacou? É, tudo O sono também Melhorou São sete refeições sólidas E as sete são iguais? Só a última refeição que não tem carboidrato Daí é salmão e abacate Mas as outras todas tem carboidrato Quanto que tem? Quatrocentas gramas de arroz Pô, seria muito interessante Se a gente um dia colocasse o bebezinho Para fazer essa dieta É, ia ser legal Pô, eu fecho, hein? Quatrocento gramas de arroz É, isso já é Para mim já é passando fome Já é um déficit Já, já é um déficit Violento já Então, se seis de quatrocentos de arroz com Com Aí alterna entre filé mignon e frango Daí É, mano E aí, você acha que você aguenta? Não, o problema não é fazer um dia, né? O problema é fazer um mês É, até pegando esse gancho que ele falou É importante para você aí de casa Você entender que quando você for iniciar Uma nova etapa Uma nova fase Um novo projeto A primeira uma ou duas semanas Vai ser desconfortável Você começar a estudar uma língua nova Vai ser desconfortável Você começar uma dieta Vai ser desconfortável Então Mas espere o processo Vá acompanhando Passe por esse processo de sofrimento De dor Que você vai ter um ganho na frente Sempre quando a gente sai de uma zona de conforto E entra para uma zona de desconforto Já diz É desconfortável Então, como ele falou A primeira uma semana foi horrível Tudo ficou ruim O treino ficou ruim A comida ficou ruim O físico ficou uma merda Só que a partir dali Sete, oito, nove dias Tudo começou a melhorar Ele começou a ter fome O físico dele começou a ficar mais denso Saiu a retenção Dos alimentos normais Que ele comia em restaurante Agora é ele mesmo que faz Então Todo o nosso início de projeto Ele é duvidoso Então Persista Que ele vai trazer resultados bons É isso Bora ver o peso então Bora Porque até o sal está contado agora Ah, porra E aí é tipo O pior de tudo É porque assim Você tem que É o dia todo Cozinhando Lavando louça Comendo E no banheiro, né É isso aí Bem-vindo ao vídeo do Bodybuilder Vai, mas vamos Tá Não, eu Assim Eu estou feliz Porque assim Eu acredito Porque Eu vou continuar em off, tá Não vou competir por agora Então assim Paciência é a maior virtude do Bodybuilder Certo, Cruz? Com certeza Então É melhor Esperar sim Pra pegar os 100kg Até o final do ano Do que tentar, mano Acelerar, acelerar, acelerar Ficar Bochechudo Cadê o chão? Na verdade Ele tem que pegar os 100kg sólido Não os 100kg de água Com retenção Sem forma alguma No corpo dele, entendeu? Realmente um balão Ele tem que ter muito mais paciência ainda Entendeu? Porque Pra ele ganhar Ele tem esse ganho sólido É bastante tempo É repetir Todos os dias A mesma rotina Que você falou ali Que o cara passa o dia inteiro Cozinhando Lavando louça Ainda no banheiro Cozinhando É a vida do Bodybuilder Então Se um Bodybuilder Profissional Não pode errar Você não pode errar Muito menos ainda Por que recursos? Porque ele não tem O apoio de recursos Que um atleta Que os ergogênicos tem É muito mais fácil O dele Cara Piscou Ele perde Se ele perder Uma refeição Ele já dá Três passos pra trás Entendeu? Ele não tem Um suporte O suporte dele É a comida e o treino Então tem que ser Tudo bem exato Não pode ser Nem muito treino Nem pouca comida Nem muita comida E pouco treino Tem que ser Balanceado Entendeu? Hoje é um Back in day Daquele modelo Será que ele é o modelo? Não, vai ser a primeira vez Que o Chris vai puxar Só pra mim Tô me sentindo Exclusivo Será que ele vai agradecer No final? Olha, o leg day Vai ter que rolar Parte 2 Só que dessa vez Eu não vou vomitar não Sempre que tiver exercícios livres No seu treino Coloque ele sempre por primeiro Por quê? Porque você tá bem nutrido Descansado Com a força boa Normalmente são exercícios Que exigem muita concentração Estabilidade Deixe pra depois dos livres Quando você já estiver mais cansado Mais fadigado Pra partir pras máquinas Onde é um movimento mais seguro E mais simples de executar Mais 20, bebezinho 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Boa Forte 1 2 3 Deixa descer um pouco mais 4 Aí 5 Forte 6 Vamos 7 Bora 8 Vamos 9 Mais 10 5 4 3 2 Boa Quando eu tomo pré-treino Que normalmente meu pré-treino é café preto Quando eu tomo ou évora Ou enfim Qualquer um Eu Tipo assim, já começo a ficar aceleradão, tá ligado? Ainda mais quando é gravação Sim Mas uma dica muito importante Tanto pra você Que eu observo que você não faz Tanto pra quem tá em casa Normalmente a gente descansa Baixa a frequência cardíaca Desacelera a respiração A gente chega perto da barra Começa a se arrumar Bate aquela ansiedade Acelera o batimento E a gente fica um pouco ofegante Respira fundo Conta 1 2 3 E tira a barra Entendeu? Não chega na barra Já coloca o strap Já arranca Calma Sentiu Botou o strap Respira fundo 1 2 3 Se concentrou de novo Tira Isso acontece muito Principalmente nos exercícios de costas e perna A pessoa chega Normal Bate aquela ansiedade Porque vai executar a série Ali ela já perde umas 2 ou 3 repetições Porque ela já começa a ficar nervosa Já começa a bater aquela falta de ar Entendeu? Então chega Conta 1 2 3 Se conecta bem com o peso E pau Show Calma Respira 1 2 3 Vai Bora Forte Bravo É 12 É 12 Nada menos que 12 1 Boa 2 Vai no alto 3 4 Vamos 5 Vamos 6 Mais 3 2 Mais uma Boa Boa Sede Caralho, essa foi foda É Bebezinho, deu a alma Deu a alma 10 11 12 Mais 3 Mais 2 Mais 1 Forte Impacto Boa É raro tu ver um natural Bem largo assim Tipo lá ele Mas Todo respeito Natural lá Assim Eu falo Também por mim Tipo assim Eu preciso focar mais Na Parte de ganhar largura Pra Quando for fazer uma expansão Sair bem Densidade Eu até vejo que os caras Quando começam a se condicionar Chegam Com uma densidade boa Mas assim Pelo que eu vejo Falta largura A galera O Cruz Falou o que É que na grande Da verdade Essa não é uma dificuldade Só dos naturais Dos hormonizados Também Se você pesquisar É muito difícil Um físico Que tem umas costas Muito impressionantes Por que Porque O que eu vejo Eu vejo E o que eu sinto É que os exercícios Básicos Eles ficaram muito esquecidos Remada curvada Barra fixa Remada cavalinha Terra Hoje tem muito maquinário Que chegou pra Manter melhor A integridade do atleta Não forçar Tanto a lombagem Entendeu Só que Vem aquele ponto Pra você evoluir Você precisa de algo Que te gere muito desconforto Você vê uma remada curvada É um negócio bem agressivo Exige muito Desestabiliza o cara Agora a gente tá vindo pra uma máquina Pra quê? Pra mim trazer ele de volta Quando ele tava na remada Tava tenso Entendeu? Então eu acredito muito Que tanto o natural Quanto o hormonizado Ele tem a dificuldade De ter costas Até porque é um grupamento Difícil de treinar Difícil de se conectar Onde a galera se preocupa Muito com o peso E não com a execução E o outro fator É que você não vê Então você vê a frente É legal você treinar O que você vê O que você não vê Não é legal você treinar Então você pode ver Posterior, glúteo, coça Sempre fica um pouco Pra trás da frente Um Dois Vai Forte Pra trás Bora, forte Forte Corto Corto lá embaixo Forte 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 Duas Vai Mais uma Forte Vamos Briga Briga Até o final Não entrega Segura o retorno Isso Boa Você ficou boa Ficou boa pra caralho Vamos fazer ela ficar melhor agora Nada mais bebêzinho Você gosta Ia treinar hoje Ia treinar hoje Ia treinar hoje Arrumei uma Tocatinha Braguinha Você sabe quem Quem que deu essa ideia Você deu essa ideia Eu virei e falei Pô, consegue um Treino de quebradinha ali com o Crujão Você sabe Pô, virei quebradinha aí É que eu tô andando muito com o Magrão, mano Aí eu tô pegando Para de andar com essas gírias aí, mano É, tá vindo o Corinthians já Opa Aí é o Corinthians Magrão me corrompeu E assim Uma parada que Eu sinto que Pelo menos a minha geração, né Principalmente não Exclusivamente A minha geração É Não acata E que pouquíssimo a gente faz É fazer essa série crescente Então começar com uma carga Pra 15 Aumentar 12 Aumentar 10 Ou aumentar 8 Que seja Normalmente Galera ali Entre 15 a 25 Que treina com essas novas metodologias Faz um monte de série ali Preparatória Que não é errado, tá Mas é um Outro estilo De duas a quatro repetições Até chegar na carga De trabalho E aí faz tipo Duas séries, sacou? Eu Eu senti que meu físico evoluiu muito nesse off Fazendo Esse estilo Que é Uma série crescente E assim O pump se mantém Você consegue ter um domínio da carga melhor Porque você já tá Executando ali o movimento Enfim Se você não testou Eu acho que é bem válido Tem que testar Todos os métodos Métodos E identificar Qual é o melhor Pro teu físico Não existe um método Exato Cada Corpo Necessita de um método E você tem que passar por todos E entender Qual que lhe traz benefícios E realmente ganhos Não haja Comodismo Ai é moda agora Eu vou fazer isso Não Você tem que fazer o que é o bom Pro teu físico Então vai lá Faz três meses um método Três meses outro método E ai você vai conseguir identificar Qual que dá o maior resultado Pro seu físico Forte 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 caralho Dois Três Quatro Quinta Vamo Seis Vamo Bola forte Briga mais Mais duas Vamo Forte 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 Até o final Mais uma Bola melhor de todas Vai Vai Briga 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 caralho Vai Boa No final tu vai Vai afrouxando pra Tá ligado Não Tem que afrouxar não Tem que entregar Não é É as duas Que vão dar aquele Ganho Sim 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 Imagina que tu vai botando Menos força pra tu É É Pô Muito bom Tem que brigar com a carga Tem que vender caro as duas últimas O que eu quero é que você desça no zero e arranque do zero Bem curvada mesmo Sacou? Pique flex Willer Yes Perfeito Um No chão Dois Três Vai chegar no chão Isso Quatro Cinco Seis Sete Oito Em cima Nove Dez Bora Onze Bora Ok Boa Quando eu treino junto é pior É Mas aí pelo menos eu sei que você tá concentrado no peso Então eu falo assim Ah Pelo menos Tipo Além de concentrado em mim você tá em você também Aqui é tipo Tá ligado? É igual Bem mais fofinho também Hã? Bem mais fofinho também É Pensando por esse lado É que eu quero morrer né? É Eu tenho dó Ó Tipo você falou já que você tem uma dorzinha nas costinhas Eu já fiquei tristinho já Não, não, não tem não Ah, então tá bom então Botei mesmo? Não Posso botar terra? Pode Delícia Vambora Ah, agora me anime agora Você já fez bem mais pesado que isso Você sabe disso né? Lógico Ok Um Dois Três Foi Lá em cima Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Boa Forte Dois Lá embaixo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Boa É Isso Vamos, vamos Vamos pra caralho Boa Nós vamos fazer um terrinho agora Treino de costas Treino de costas Barra fixa Remada curvada Remada baixa Remada cavalinho Peito Supino inclinado na barra Supino reto Supino declinado e voador Era isso aí Que tinha Você perguntar pra galera da velha geração Da velha guarda Era isso aí Deu Não tinha A quantidade de máquina que tem hoje Um Dois Dois Um Dois Deu Um Dois o que é isso? marcha duas mais uma boa se quiser se quiser aumentar concentra concentra um, dois, três bravo, forte, quinze, vamos dois dez cinco seis bora guerreiro, bora guerreiro, bora guerreiro, vamos raiva, raiva, raiva arranca forte, forte isso vamos, não desiste vai bora, bora, bora boa foda é bom? foi não ficou me devendo seis mas tudo bem não vou fazer, vou fazer calma é bom foi é bom é um é bom é Ah, caralho, agora Ah, caralho Vamos, concentra, raiva, você não vai perder com o peso, vamos Você manda nele, concentra, arranca, pensa na raiva, pensa na raiva Mentaliza, mentaliza, caralho, vai, brabo, boa, porra, vai Deixa eu morrer essa porra agora, caralho, vamos Brabo, brabo, soca no chão e sobe forte Isso, ei, mais uma dessa, mais uma, bora Soca forte e vem, bora Boa Foi bom, faz parte, né, bebê Mas pelo menos você tentou, não simplesmente morreu e parou Você pagou mais três e tentou buscar, entendeu Normalmente o ser humano normal já tinha largado nas nove, já tava bom e tinha comemorado Entendeu Isso é o que faz o teu diferencial, o sangue no olho Tá ligado? Muito bom Bom pra caralho, é isso aí Mais na frente o trângulo Muito em você Mais aqui, mais aqui Quatro, aí Cinco Abre o peito Seis Sete Oito Nove Dez Onze Treze Abre o peito Boa Tenta deitar um pouco menos Show Mais em pé Sacou? Eu quero que você faça mais isso aqui, ó Sai fora Tá vendo o cabo? Aham Ó, quero que você puxa aqui, ó Ó Reto Não aqui, ó Quero aqui, ó Tá Cinco Seis Seve Oito Bora Dez Onze Bora, bebezinho Doze Mais três Mais dois Mais dois Mais um Easy Aí, ó Vocês ficam Me gastando Falando, ah Tem que treinar de Jordan Tem que treinar de Falar um tênis brabo aí Easy É, easy Aqui, ó O cara é bodybuilder, irmão Treinar Isso aqui Furado É, irmão Você vê Qual foi Qual foi o último Você comprou esse tênis quando? Dois anos atrás Irmão Quem é grande não treina de De tênis de marca, não É É isso aí É Pior tênis Pior roupa E peso Ferro Pensa não Bonito Vai pra Ficar desfilando aí Pra nem falar O nome de academia Mano Tem uma parada pra te mostrar Essa aí você vai ter que mostrar no vídeo Nem você viu ainda Pela empolgação que ele falou Cruz natural Ah, não Cruz natural com cabelo Cruz natural? Tinha cabelo, mano Caralho, cadê essa foto? Ah, para Acho que tem a shape já, hein Era magrelo, porra Não, mas peraí Quem é magrelo? Porra Não, é Manda essa foto também Caralho Claro, porra Com certeza Tava naturalzão aí Que ano isso aí? Nossa, 2013 2013? 2013 Tu treina há 11 anos só? Não, eu era atleta de handball Não era atleta de fisiculturismo Eu comecei no fisiculturismo Exatamente com 30 anos Fazem 10 anos 30? Comecei velho já Caralho Comecei no fim da carreira já Não, e os moleques com 22 Fando Tô velho É, não, não Não, tô dizendo Os moleques com 22 Começam Ah, não Dá não 25 tô velho É aquilo que eu digo Se você tiver disposto A pagar o preço Do teu sonho Você vai conquistar Entendeu? Agora, se você não tiver disposto A pagar Você não vai Eu quando eu comecei no fisiculturismo Eu nunca tinha feito uma dieta Na minha vida O cara chegou na academia E falou Ah, um gordo Vou competir Eu falei, mano Se você vai competir Eu também vou O que eu preciso fazer? Frango e batata doce Naquele momento Eu comecei a dieta Eu nunca tinha feito E desde lá Eu nunca mais errei Caralho Comia mini pizza Bolacha traquinas E dois litros de coca Todo dia E tinha aquele shape? É, mas é que eu jogava handball Fazia dois treinos De duas horas e meia Por dia correndo Dois Três Jovem na frente Quatro Aí Cinco Seis Sete Vai na frente Oito Bora Nove Bora Dez Abre o peito Onze Doze Treze 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 Ok Vamos Comenta mais duas ali Ih, rapaz Opa Aí o cara chegou Aí o cara chegou e falou Ah, vou competir E aí eu já tava meio largando Já do handball Já por causa do meu joelho Já tinha nascido meu filho Aí eu falei assim Putz, se esse bicho vai Eu também vou E eu falei Pô, vai me acrescentar Alguma coisa na minha profissão Sou personal trainer Nunca tinha feito a parada Mas tu não tinha preconceito não Dos caras subir de sunguinha E tal Não, cara Não A primeira vez Foi uma sensação horrível Colocar a sunga, tá ligado Não vou dizer que não Mas, tipo, depois Foi de boia Que, assim Eu fiz 60 dias de dieta E fui Era no campeonato regional Aí eu ganhei, mano Eu falei Pô, que da hora, mano Caralho Caralho, mano Eu falei Pô, você tinha três na categoria também, né Não, ué Mas quem jogava handball E comia Aí eu falei Aí o que foi a parada Eu falei assim Pô, eu joguei uma modalidade coletiva A minha vida toda Aonde O meu esforço Era importante Só que eu precisava De mais 16 pessoas fazer Aí eu vi Que aquela parada Era só eu Se eu fizer Eu tô bem Se eu não fizer Eu tô ferrado Mas é eu Aí o que eu fiz Eu fui pesquisar Quem era a maior referência Da parada Que era o Eduardo Corrê Aí eu comecei a ver Tudo que o cara fazia Aí o cara dizia Vai chegar melhor O cara que Comer mais tempo A mesma coisa Acordar mais tempo No mesmo horário Repetir o mesmo treino Pô, aí eu comecei Mano Pau Frango cozido três vezes Batata doce Nem fruta comia E aí tipo Pra você ter uma ideia O cara que me entregou O primeiro troféu Era a referência Na federação Seis meses depois Eu tava ganhando Do cara O título overall Caraca Pô, mas Caraca, bizarro Porque assim Começou muito cedo Já é muito bom, né Mas é que é a determinação É, sim, sim Não começou tão cedo, né É, não comecei tão cedo Não, tô dizendo Começou cedo Mas é que a relação Cedo assim Eu digo Ele começou em menos De dois anos De fisiculturismo É a mentalidade Olha a tua mentalidade Pega um jovem Da tua idade Ele teria parado Naquelas nove repetições Ele não teria feito Mais aquelas três Entendeu Então esse é o teu diferencial Que vai fazer você Chegar lá longe Entendeu Você poderia ter parado Ali Todos Todos param Você não Eu preciso fazer mais seis Você fez mais três Morreu Tentou mais uma vez Não, não vai Só que aquelas três Te deram uma energia E uma moral pra você Que aquela barra Nunca mais ela vai te vencer É isso que eu digo Você poderia ter desistido E falado Puta, não dei conta Você lutou contra a barra Então Aquela barra Ela nunca vai te matar medo A barra não determinou seu fim Você foi lá E lutou contra ela E você venceu ela Entendeu É essa que é a diferença É a mentalidade Físico Todo mundo tem Genética Todo mundo tem Só que aqui A cabeça A cabeça de fazer a dieta É horrível comer arroz Frango Entendeu É horrível vir treinar Fazer exercício Que você não está acostumado Porque sempre teu treinador Vai propor algo Que fuja da tua zona de conforto Pra você crescer E você foi lá E entregou Quanto tempo faz Se você não faz terra É, já tem um tempinho Então E você foi lá E pediu Não, porra Faz tempo que eu não faço Larguei aí Cruz de boa Não Você se dedicou Ao teu máximo Entendeu Então essa é a diferença A mentalidade A mentalidade Vai te levar A lugares Que só o teu sonho Que você vai saber É aquilo que eu estava Conversando com um atleta hoje Muitas coisas A gente não pode falar Para as pessoas Porque as pessoas Vão achar que a gente é louco Como se você chegar Para mim E dizer assim Eu cruzo E eu ainda vou pisar Na Olimpia Eu vou dizer assim Você vai, irmão Porque você tem mentalidade Só que você pode chegar Para uma pessoa normal E dizer Opa, quem é você Você tem 22 anos Não saiu nem das fraldas ainda Entendeu Então é só você A tua mente Que vai determinar Onde você quer chegar Entendeu E a tua mente é foda Continue assim Já falei para você isso Já É o teu diferencial Cara, não Então minha obrigação Agora vai ser fazer Infinito aqui Claro Essa aqui é até a falha da falha Então bora Caralho É uma massa ver É bonito Estou arrepiado Ah, cara Aqui é o brilho no olho Tá ligado, irmão Você vê aquela vontade De vencer Que você não vê Em um monte de atleta Hoje em dia Os caras fazem por fazer Faz por hype Entendeu Você não Você faz porque você quer Vencer a porra da barra Entendeu Isso que é o tesão Do esporte Entendeu Porque quando o cara Não faz Obviamente Todos precisam de dinheiro Precisam de mídia Só que assim Fazer com sangue no olho E você vê que o cara Ama a parada de paixão Então é diferente Pô, mano E para o Cruz Elogiar alguém Bichão é caralho Que legal Não, agora Bom Cruz, quantos você quer, irmão? 25 É isso Na moral Bonito, né? Sem roubar Sem modo bebezinho, não Sem modo bebezinho É... Ok Um Dois 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 14, 15, 16, bora, 17, bora, 18, 19, abre o peito, vamos, bora, 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 boa, tá bom, valeu, é isso aí, é isso aí galera, então hoje vocês tiveram um puta exemplo de mentalidade de campeão, tá ligado, nunca desista, nunca se entregue, nem que você vá fazendo uma repetição, uma repetição, nem que você olhe para aquele prato de comida desgraçado, nojento, que você vai olhar e vai dizer, puta, eu não aguento mais comer, nem que você leve 5 minutos cada colherada, mas entregue, siga o seu propósito, nunca negocie com você mesmo, quando você tem um propósito, você faz, você pode negociar com ele, mas comigo mesmo, eu nunca negocio. Caralho, não, é assim, eu fico muito feliz mano, de receber um elogio desse, porque assim, eu nunca fui bom em nada, tá ligado, então, eu sempre, quando eu descobri o fisiculturismo, eu vi um meio, em que mano, o esforço vai vencer o talento, que eu vejo um monte de moleque com a genética impecável, que todo mundo olha, se impressiona, mas você vê que o cara não tem, não tem a marreta, tá ligado, não tem o sangue no olho, então mano, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, eu quero ver quem vai tá, quem tá hoje, que vai tá daqui a 15 anos, fazendo a mesma coisa. É por isso que eu nunca acreditei nesse negócio de genética e talento, eu acho que mano, se você tem sangue no olho e toma parada, irmão, você vai se tornar, tá ligado, pode ser o tempo que for, mas todo dia, nessa pegada, não tem como dar errado.